Alô, torcida do Flamengo. Um jornalista chamado Arthur Mullenberg, não sei nem se estou pronunciando o nome certo, teve uma situação, uma briga comigo há três anos atrás e ele foi ao coluna do Flamengo, do grande jornalista Túlio Poeta, e falou mal de mim porque eu tinha dado uns quatro socos na cara dele há três anos atrás. Mas eu acho que hoje eu não faria isso, ele é do Grupo Globo, a voz do torcedor do Grupo Globo, que bota um imbecil, um idiota, colocando como protagonista da torcida do Flamengo. Eu quero falar com ele, que esses dois socos que eu dei nele e chutei ele, eu estou me arrependendo, era para ter dado um tiro na cara dele, peço desculpas a ele.